Tá ali, tá? O crossfit em jejum é foda, né? Porque, assim, se você for fazer em um treino de crossfit, no mesmo treino, forças, ginástica e wad, você vai sentir, tá? Principalmente se você deixar o wad por último pra terminar seu treino. O crossfit, ele tem essa característica diferente da musculação, que é, apesar de participar exercícios resistidos, o objetivo do crossfit não é estético. O objetivo do crossfit é a realização de trabalho. Então, se por um lado a musculação, você consegue fazer um ajuste pra você criar um estímulo adequado pra você treinar em jejum, pro crossfit isso já não é tão verdade. Então, talvez você precise de uma recuperação ao longo do treino, mas o fato é que, provavelmente, os melhores horários pra você fazer um treino decente e intenso de crossfit são a partir do horário do almoço até o final da tarde. Te falo isso porque, até quem não treina crossfit, que treina musculação, mas treina muito, treina com muita repetição, com intervalo curto, o sujeito, ele sente, quando ele muda o horário do treino, de manhã pra noite, que ele aumenta a quantidade de carga que ele consegue trabalhar. Então, tem esse porém.